Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade à aula 10, que é sobre capacitores. Bem, nessa parte 2 que eu estou trazendo para vocês, é a parte da associação. Na parte 1 a gente falou sobre os capacitores individual e agora a gente está falando da associação. Eu procurei trazer nesse quadro aqui tudo o que vocês precisam saber sobre associação de capacitores. Um detalhe que é muito importante para início vocês saberem sobre capacitores, é que em um circuito, lembra da aula passada que eu falei que as placas eram próximas e não induziam uma espécie de polarização na outra? Pois bem, elas são próximas, não existe contato, ou seja, não existe corrente entre os terminais do capacitor. Certo? Então, acho que algo importante para se começar dizendo é que capacitor não tem corrente. Se você colocar um capacitor num trecho do circuito, aquele trecho não vai passar corrente. E esses outros detalhes que eu trouxe são da associação em si. Bem, com relação à capacitância equivalente, tentem memorizar dessa forma. Os capacitores são o oposto dos resistores nesse aspecto. Por quê? Porque se vocês lembrarem dos resistores, resistores em série, a resistência equivalente é igual à soma dos resistores individuais. Ou seja, resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 e aí vai. E em resistores em paralelo é a soma dos inversos, ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Certo? Aqui, capacitância equivalente é igual a capacitância 1 mais capacitância 2 mais capacitância 3. Essa situação a gente não vai ter na associação em sério, a gente vai ter na associação em paralelo. E já a associação, a questão da soma dos inversos, 1 sobre capacância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e aí vai, a gente vai ter na associação em sério. Perceba que se a gente estivesse falando de resistência, a resistência equivalente seria somada na associação em sério. Então, tem essa inversão nesse aspecto. Então, vocês podem memorizar dessa forma, que é o oposto do resistor, da associação de resistores. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é com relação à tensão. Com relação à tensão, vocês vão ter basicamente o mesmo comportamento. Por quê? Porque em uma associação em paralelo de resistores, os resistores em paralelo estão submetidos à mesma DDP. Certo? Os capacitores também. Os capacitores em paralelo estão submetidos à mesma DDP. Vocês podem também lembrar daquela dívida que eu falei anteriormente, que vocês percorrerem um caminho por um circuito e não encontrar nenhum obstáculo, a DDP não se altera. Então, basicamente, se você sair do gerador e percorrer um caminho, quando você chegar no ponto de ramificação para os vários resistores, ou então para os vários capacitores, até aquele ponto você não vai ter encontrado nenhum obstáculo. Por isso que a DDP ali é a mesma e por isso que a DDP jogada para todos os resistores e capacitores vai ser a mesma. Falei isso já em aulas passadas. Já com a associação ICL, também da mesma forma de resistores, os capacitores também. A DDP entre os extremos da associação é igual à soma das DDPs de cada capacitor individualmente. Eu coloquei aqui. U igual a U1 mais U2 mais U3 e por aí vai. Depende de quantos capacitores você vai ter nessa associação. Com relação às cargas, o que é que eu gostaria de trazer para vocês? Primeiro, se vocês olharem para essa forma, a capacitância equivalente igual a capacitância 1 mais capacitância 2 mais capacitância 3 e por aí vai, se vocês lembrarem da aula passada, capacitância é a carga dividida pela DDP, certo? Então aqui em capacitância equivalente a gente poderia ter carga total por DDP total, capacitância 1, carga 1 por DDP 1, capacitância 2, carga 2 por DDP 2, capacitância 3, carga 3 por DDP 3 e por aí vai. Perceba que como as DDPs todas são iguais, quando você estiver olhando para essa soma de frações, elas vão ser frações com o denominador igual. Todas elas vão ser Q sobre U alguma coisa. E esse U, todos eles vão ser iguais. Então você poderia cancelar esses U, certo? E quando você cancelasse todos esses U, ia ficar somente o valor da carga, ou seja, só os Qs. Então por isso que a partir dessa, com essa, você obtém que a carga total da associação é a soma das cargas individuais. Para essa situação você pode pensar da mesma forma. Aqui a gente tem 1 sobre capacitância. Ora, se capacitância é Q sobre U, 1 sobre capacitância vai ser o inverso, ou seja, U sobre Q. Então a gente vai ter U sobre Q, U sobre Q, U total sobre Q total, U1 sobre Q1, U2 sobre Q2, certo? E a partir daqui a gente vai ter que as cargas vão ser iguais, certo? Então basicamente você vai aplicar o mesmo raciocínio, um raciocínio bastante similar, e você vai encontrar aqui que as cargas, aliás, aqui você vai ter que as DDPs são somadas. Se você aplicar esse raciocínio de forma muito similar, que eu fiz aqui anteriormente, você vai encontrar que as cargas são iguais. Então, em paralelo, a carga total é a soma das cargas individuais, insere todos os capacitores, eles possuem a mesma carga. De que forma você pode memorizar isso de uma forma mais fácil? Ora, você já sabe que as DDPs são todas iguais. Aí você pode memorizar o seguinte, na situação em que as DDPs são iguais, as cargas se somam. Na situação em que as DDPs se somam, as cargas são iguais. Aí facilita você lembrar disso na hora do vestibular. Então você pode deduzir. Mas por essa tática de memorização, vamos recapular um pouco. Primeiro, toda associação em paralelo, seja capacitou ou resistou, a DDP que eles estão submetidos é a mesma. E sempre que a DDP é igual, as cargas se somam. E sempre que a DDP se soma, as cargas são iguais. Aí você lembra que um é o oposto do outro, dessa forma fica bem fácil de memorizar. Certo? Outra coisa que é interessante a gente ter uma noção sobre capacitores, é com relação à aplicação dela em circuitos. Como eu falei já, em um circuito ela não tem corrente. Mas aí você deve analisar as DDPs que ele está submetido, ou que os capacitores estão submetidos, a partir de dados fornecidos do circuito. E aí você encontra os valores que a questão está pedindo. Para isso, eu trouxe uma questão, que é a primeira questão dos exercícios propostos, e ela vai servir bem para exemplificar o que eu acabei de falar. É uma questão de circuito, ela poderia utilizar uma resolução um pouco mais complicada, utilizando malhas, mas existe um método mais simples, que é uma forma de revisar o que a gente falou anteriormente, de gerador, de receptor, de resistor, e agora de capacitor. É uma espécie de associação de todos esses conteúdos, então acaba sendo bastante pertinente para o vestibular de vocês. Ela não é uma questão contextualizada, mas poderia muito bem receber uma contextualização, dizer que é uma situação de laboratório, ou então mudar os valores e dizer que ocorreu uma residência, uma instalação inadequada, ou então proposital. Aí depende muito da questão do Enem, mas a ideia em si dessa questão é bastante interessante. É uma questão da Cefete, do Rio de Janeiro, e ela nos diz o seguinte, no circuito a carga e a tensão são respectivamente. Somente isso que ele diz, ele quer esses valores no capacitor, certo? Bom, vamos ilustrar aqui a situação. Ele nos dá... Deixa eu só puxar um pouco mais para cá, para facilitar na hora de fazer os cálculos, certo? A gente vai ter... Aqui um resistor. Bem aqui a gente vai ter... Um dispositivo de tensão, eu ainda não sei se é gerador receptor, ainda não analisei o meu circuito. Essa resistência aqui, que eu não coloquei, vale 1,51. E essa DDP aqui vale 15 volts, certo? Bem aqui eu vou ter outra resistência, certo? A segunda resistência vai valer 1,1. Aqui, nesse fio central, eu vou ter o capacitor, aliás, as duas placas do capacitor, valendo 0,5 microfarada. E lembrando, novamente, que eu falei anteriormente, se atentem aos prefixos. Sempre que eles aparecerem, converta antes para a unidade normal, né? Se ir, e depois, se necessário na questão, retorne ao prefixo. Eu vou ter aqui... Uma resistência... De 2 ohms. Uma resistência de 0,5 ohms. E por último, eu tenho outro dispositivo de tensão, que eu não sei se é um gerador ou um receptor. Valendo 5 volts. Certo? E ele quer a carga e a tensão nesse capacitor aqui no centro. Só igualar aqui um pouquinho as placas, para dar uma noção que é capacitor. Certo? É... Pois bem, como eu falei, capacitor não passa corrente. Então, eu posso já começar a analisar essa questão, tendo certeza que nesse trecho central, onde está o capacitor, não vai ter corrente. Então, a corrente, ela vai fluir nessas bordas do circuito. Ou seja, ou ela vai fluir nesse sentido, ou ela vai fluir nesse outro sentido. Quando eu vou descobrir o sentido que a corrente vai fluir? Vamos analisar se ela fluísse, por acaso, nesse sentido, sentido anti-horário. Certo. Se ela fluísse no sentido anti-horário, perceba que, quando ela passasse pelo de 5 volts, ela ia chegar na extremidade negativa, certo? Na barrinha menor, e ia sair da extremidade positiva. Quando isso ocorre, quando sai da positiva e chega na negativa, vocês têm que saber que é um gerador. Certo? Quando chegasse nesse outro dispositivo, a corrente ia chegar no positivo, na barrinha maior, e sair do negativo. Ora, se vocês lembrarem, quando sai do negativo e chega no positivo, a gente vai ter um receptor. Então, se eu analisar a corrente nesse sentido, isso é um receptor e isso é um gerador. Ora, esse dispositivo tem 15 volts. Esse daqui tem 5. Pode, por acaso, um receptor ter uma DDT maior do que um gerador no circuito? Não. Se o receptor vai receber o que o gerador está mandando, ele não pode receber mais do que o que está sendo mandado. Então, não faz sentido nenhum esse dispositivo de 15 volts ser um receptor. Na verdade, o que vai ser receptor vai ser esse de menos, de 5 volts. Então, eu já sei que a corrente não é nesse sentido. Ou seja, logicamente, vai ser nesse sentido. Você pode até observar, se for nesse sentido, quando passa pelo de 15, ela sai do positivo e entra no negativo. Certo? E quando chega no de 5, ela entra no positivo e sai do negativo. Ou seja, esse vai ser gerador e esse vai ser receptor totalmente plausível. Então, a nossa corrente, ela é nesse sentido no circuito. Certo? Agora, o nosso trabalho vai ser descobrir quanto é que vale essa corrente. Pois bem, se vocês analisarem esse trecho do circuito, esses resistores aqui, de 2 ohms e de 0,5, eles estão em série. Certo? Resistor em série, a gente soma. Então, se aqui é 2, aqui é 0,5, aqui eu vou ter 2,5 ohms de resistência equivalente. Pois bem, vamos para esse outro lado aqui. Perceba que aqui eu tenho 1 ohm e aqui eu tenho 1,5 ohms. mesmo que esse dispositivo, esse gerador, esteja no meio das duas resistências, como é um único fio, acaba que essas resistências estão em série. Concorda? Não tem nenhum fio saindo daqui ou ligando essa parte ao outro canto para que confunda um pouco essa associação. Como é somente um fio, ela é uma associação em série. Então, a gente também vai ter que esse trecho aqui, certo? 1,5 ohm vai dar 2,5 ohms também. Certo? Então, eu tenho que aqui é 2,5 e aqui também é 2,5 ohms de resistência equivalente. Certo. Agora, a gente vai analisar com relação às DDPs. Se esse gerador produz 15 volts e esse receptor recebe 5 volts, você, logicamente, vai subtrair o que está sendo gerado e o que está sendo consumido. É bastante lógico isso. Então, se ele produz 15 volts, mas ele consome 5, o que está sendo jogado verdadeiramente para o circuito é 10 volts. Certo? 10 volts. E, a partir daqui, você já poderia dizer que a DDP entre os terminais é 10 volts. porém, se você quiser fazer um caminho um pouco mais diferente, você também pode fazer. Basta lembrar que U igual a RI, certo? Aqui eu já tenho o U total, que é 10 volts. Certo? Quanto é a resistência total? Ora, perceba que tudo isso está tudo em série. Se aqui eu tenho 2,5 e aqui eu tenho 2,5 o total vai ser 5. Então, isso aqui é 5 volts vezes I. E aí, eu encontro que 10 igual a 5I e I igual a 2. Certo? Então, essa corrente aqui vale 2 amperes. Aí, eu gostaria de... Eu fiz esse caminho um pouco mais trabalhoso para explicar para vocês o método para reforçar, se eu já tiver dito, que é o método da seta. O método da seta, ele permite a gente comparar a tensão entre pontos diferentes. Por exemplo, eu vou querer analisar aqui qual seria a tensão nesse ponto e a tensão nesse ponto para que eu possa estabelecer a DDP entre eles. Porque se lembra novamente, a DDP é a diferença de potencial. tensão é potencial. Eu vou ter um potencial aqui e outro potencial aqui. Quando eu fizer a subtração eu encontro a DDP. Pois bem, vamos lá. O que seria o método da seta? Eu vou escolher um ponto por acaso, eu vou escolher esse, certo? Eu vou começar nesse ponto aqui. Então, vamos lá. O método da seta eu vou partir desse ponto. Toda vez que eu encontrar um dispositivo de tensão, seja gerador ou receptor, eu vou analisar se a seta, ou o que eu posso representar o meu dedo, se a seta chega primeiro no positivo ou negativo. Se chegar no positivo, eu boto mais. Se chegar no negativo, eu boto menos. Certo? E toda vez que ele passar por um resistor, eu analiso se a seta passa no sentido da corrente ou contra. Se a seta passar no sentido da corrente, eu boto mais LI. Se a seta passar contra a corrente, eu boto menos LI. aí eu partindo de um ponto e chegando em outro ponto, utilizando o método da seta, eu vou encontrar a diferença de potencial entre esses dois pontos. Eu cheguei a dizer para vocês em aulas passadas que essa questão do positivo e negativo na verdade é uma convenção. O que existe é uma diferença de potencial que muitas vezes nem é tão fácil assim de ser calculada. Mas como existe uma diferença, a gente pode estabelecer parâmetros. Então vamos dizer que essa barra positiva, essa barra maior, o potencial dela vale mais 15 volts e a barra menor o potencial vale zero. Por que eu atribuí esses valores? Eu atribuí aleatoriamente, mas de forma que a subtração desse 15, certo? Então, eu vou, primeiro, vou partir desse ponto em direção a esse daqui, certo? Saindo desse ponto em direção a esse, eu vou passar por um resistor de 1,1,5 e eu vou passar com a corrente de 2 amperes, certo? Quando eu vou realizar o produto duas vezes 1,5, que é o RI, vai dar 3. Como passou no positivo, no sentido da corrente vai ficar mais 3, certo? Já se eu analisar esse sentido aqui de baixo eu vou ter que ela vai passar pelo positivo do 15 do gerador, ou seja, vai ficar mais 15. E aqui, perceba que a corrente ela vai no contrário, certo? E se aqui eu tenho um nome e aqui eu vou ter 2 amperes, eu vou ter que aqui vai consumir uma DDP de 2 volts. Se aqui eu tenho 15 e eu passei por 2, vai sobrar 13 volts. Então, quando eu chegar aqui embaixo, o meu potencial aqui vai ser 13 volts. Se aqui era 3 e aqui era 13, 13 menos 3, 10 volts. É uma forma que nessa situação parece um pouco mais complicada, mas vocês vão ver que em malha vocês vão ter que pensar dessa forma, porque vão ter situações muito mais complexas que essa. Então, revisando. Partindo desse ponto, eu passo por esse resistor no sentido da corrente. Então, 2 vezes 1,5 é 3. Então, fica mais 3. Aqui vai ficar mais 3. Partindo para baixo, nesse sentido, eu passo pelo gerador no positivo, então fica mais 15. Certo? E passando por esse resistor, eu passo contra a corrente, então fica menos Li, por isso menos 2. Então, vai ficar 15 menos 2, de 13. Então, quando eu chegar aqui, eu tenho 13. Como eu tinha 13 aqui e 3 aqui, a DDP vai dar 10. Pode parecer um pouco complicado, mas na prática, quando vocês forem trabalhar com outras questões, exercitar, vai acabar ficando mais fácil. Então, pense sempre dessa forma. O método da seta, ele me permite calcular DDPs. Se eu chego num positivo, num polo positivo de um dispositivo de tensão, eu somo. Se eu chego primeiro no negativo, eu subtraio. Se eu passo por um resistor no sentido da corrente, eu somo mais Ri. Se eu passo contra a corrente, eu subtraio menos Ri. Pensem sempre dessa forma. Bem, eu não resolvi ainda essa questão, né? Eu cheguei que a DDP que ele procura vale 10 volts, mas ainda não encontrei a carga. Ora, se vocês se recordarem, a carga, vocês têm a fórmula que C igual a Q sobre U, ou seja, carga é igual a C vezes U. Eu já tenho U, certo? Que é 10 volts. E eu já tenho o C que vale 0,5 microfarad. Lembrando que micro é 10 a menos 6, tá? Ora, 10 vezes 0,5 vai dar 5 vezes 10 a menos 6 coulomb ou 5 microcoulomb, certo? Então, a resposta, a alternativa que traz isso é a alternativa B. 5 microcoulomb e 10 volts. Novamente, eu gostaria de ressaltar a questão do método da seta. Para essa questão, vocês podem perceber que embora seja um método alternativo, ele acaba sendo meio menos indicado porque ele é bem mais trabalhoso. Mas, para essa questão foi. Para outras questões, ele acaba sendo a saída mais fácil. Então, é uma ferramenta a mais que eu gostaria de incentivar vocês a trabalhar nela, a tentar utilizar nela, na resolução de exercícios. Então, fazendo uma breve recapitulação da aula, capacitores, a associação deles com relação à capacitância é o contrário dos resistores. Por quê? Resistores em série, você soma as resistências individuais para ter a resistência equivalente. Já os capacitores, em série, você soma os inversos das capacitâncias. E já a resistor em paralelo, você soma o inverso das resistências. E em capacitores, você soma simplesmente as capacitâncias individuais. E com relação a DDP, é a mesma coisa e você utiliza essas duas ideias para encontrar a carga. Basicamente, essa é a mensagem sobre a parte da associação de capacitores. com essa aula, a gente fecha o capítulo de capacitores, resolvam as questões e é isso. Espero que vocês tenham gostado. tchau, tchau. Tchau.